Ainda hoje, eu escuto a voz do velho. O mestre pintor. Genaro, vou contar-te uma história. Um crime. E quero que seja juiz dele. Um velho era casado com uma moça bela. E de outras não subsistia uma filha bela também. Um aprendiz. Um miserável que lhe erguira da poeira. Assim como o vento às vezes erga uma folha. Mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Pois bem. O infame desonrou o pobre velho. Traiu como Judas a Cristo. Nunca ouvisse essa história, meu bom Genaro. Dizia o velho. A voz esganiçada dele me abafava. E eu estava ali. Pendente junto à morte. À frente de um penhasco. O algoz espera a vítima. E a hiena... Tem fome de cadáver. Mãe... A quem sabe o que funciona? Amém.